Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí, porque é muito importante, beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível. E eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você. Que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Me ajuda financeiramente, beleza? Então, continue com o vídeo. Vamos lá, galera. Vídeozinho do VY, como sempre, salvando aí o React. Likezão aí no vídeo. Passa lá no canal do cara. Deixa o like também. Se inscreve. Faz a boa aí pra nós. E muito obrigado, VY, por deixar aí. Reagir aos vídeos. Esse evento aqui é bom, hein, galera. Na moral, mano. Nó, quem me dera se as épicas todas fossem lançadas nesse evento aqui. Depois elas iam pra loja, mano. Né, pra quem não sabe, tem um macetinho aí muito básico, galera. Que assim, tem anos aí. Que é até engraçado. Porque esse evento, a primeira vez que esse evento veio. O Arca fez um vídeo pegando a skin e errando tudo. Aí, na segunda vez, errando tudo também. Aí, eu acho que na terceira vez, ele também errou tudo. Acho que nem tá mais no canal dele esses vídeos. Porque ele privou todos os vídeos antigos. Mas tem um macetinho para você pegar uma épica baratinho, mano. Nossa, sério mesmo. Doideira, tá? Aí, mano, muito bom. Vamos lá. O Ragnar fez desse jeito, ó. A skin do Hylos, né? Então vai ter a skin do Hylos, a skin do Diggy e a skin do Kaja. Um dos três, né? Isso aqui é só o Lucky Flip. Ele vai girar aqui também. Ah, ele vai girar aqui também. Tá, ele vai girar aqui e no Lucky Flip. É, no Lucky Flip. A época do Kaja é linda, mano. A época do Kaja é linda, velho. Aquela época é linda, mano. Sério mesmo, velho. Ele tá pegando o Stone. 700 de Giro de 10, não. É mil. É porque quando tu tem Tolkien, ele completa com o Dima. Vai mais PT? Vou não, Gabriel. Agora eu vou só um triozinho. Se o Rafa e o Dust animarem aí, umas duazinhas. Só pra fechar ali às nove, né? Nove horas da noite, ele fechou lá. E só a Special do Balm. Pô, que tristeza. Pô, que tristeza. Fica vindo um monte de emotes, mano. Mundo meteu o NFT no jogo, hein, chat. Tá maluco? Aí ele deu o primeiro Flip. Segundo, tem que achar um fragmento. Vamos ver se ele vai dar sorte. Achou um fragmento. Acabou aqui, tá, galera? Aqui acabou. Porque você tem dois desejos, ó. Tá vendo? É isso que funciona o macete. Você pega primeiro um... Você acha primeiro um... Um fragmento. E aí, depois, com o desejo, você pega os outros dois. Bem simples, cara. Tipo assim, é engraçado, mano. Porque, assim... É tão fácil que nem um macete é, praticamente. Acho que se tu olhar pro evento e entender ele, tu consegue ver que... Que ele é desse jeito, tá ligado? Acabou. Só isso. É isso. Aí, agora ele vai ver aqui no desejo, ó. Ele vai ver aqui no desejo, selecionar os dois fragmentos e pegar a skin do outro. Ó, tá vendo? Você clica aqui no desejo, pega um fragmento. Aí, qualquer carta que ele pegar... Qualquer carta que ele pegar vai ser um fragmento, ó. Ele pode clicar em qualquer carta. Isso. E aqui, de novo, ó. Ele pode clicar em qualquer carta que vai ser um fragmento. E GG, mano. É assim que tu pega aí a skin do Kai. Bem simplesinho, né, velho? Aqui ele pegou com... Cinco giros. Dá pra pegar com três, cara. Mas é muito difícil. Muito. Vi pouquíssimas pessoas pegando com três giros. Pouquíssimas. E aí, agora a skin do Kai. Ah, é aleatório! Ah, não. Tu escolhe. Caralho, mano. Sempre foi de escolha. Achei que não fosse de escolha, não. Essa skin do Kai já é bonita, hein, mano. Nossa, ela é bem bonita, velho. Ele ainda tá naquela conta. Ih, veio só a Elite da Ruby, mano. Tá fraco, hein, o drop do DCV. Tá bem fraco, hein. Ternyata, ya, memang benar sih. 10 kali gacha nggak menjamin kalian mendapatkan skin epic juga sih di sini ya. Drop rate skin spesialnya sih yang tinggi. Karena udah memang kalian bakalan dapat skin spesial sih di 10 kali gacha ya. Dan sebagai informasi saja, untuk di price pool-nya masih belum ditambahkan crash sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang di advanced server, jangan di gacha brutal ya. Kalau coba-coba gacha, bolehlah. Karena di sini nggak ada hadiah crash-nya nih. Ih, ó, vai ser de novo no mínimo com 3, 5 giros. Ih, deu azar. Deu azar, cara. Aqui já é azar. Já é azar. 6 giros já é azar pra mim. Tem uma skin boa, mas o drop é ruim, cara. Não adianta nada. Aquele evento lá que vai vindo do Moscovo, galera, pode dropar. Stun, M-World, a Legend da Gnevere e a skin do Moscovo. Que são, aí ó, skins muito fechais. Tem umas épocas de roleta lá também e tem collecto. Só que não dropa, cara. O ponto é esse, não dropa, o evento não dropa. Apesar de que no da Hanabi do ano passado, eu peguei a collecta do Kufra, mano. Foi bravo, foi bravo. E a collecta do Kufra. Tá maluco, mano. Tem giro grátis? Acho que são 4 giro grátis. Sei lá. É pouco. Tá aí. Pegou a do Dig? 6 giros. 6 giros é azar. Essa entrada me dá muito medo, parece da Rafaela. Eu tenho medo da skin época da Rafaela também tenho medo, mano. Eu tenho medo da skin época da Rafaela, mano. Na moral mesmo. Eu tenho medo da skin época da Rafaela. Mãe, posso dormir com você? Estou com medo da skin época da Rafaela. Está vindo uma special, uma elite, na maioria dos 10 giros. A Brenda pega a collecta do Kufra nesse evento também, bota, cara. E aí, mano, o VY está com azar, hein? Eu acho que já tenho as 3 skin... As 3 skin... As 3 skins... Nem vou... Nossa! 7 giros. Meme... F... F... Conseguiu. 7 giros, muito azar. Caralho, a melhor até agora foi 5 giros. A melhor até agora foi 5 giros. F. Aquela skin do Hylos lá pra mim, ela tinha que tomar um remake, mano. Ela é muito antiga, muito feia, sei lá. Não curto aquela skin do Hylos não. Ela tem um tema genérico, tipo assim, então dá pra relevar. 3 skins, uma básica, duas elite. Ah, não, essa resta do Zasuke é special. Ele vai gerar mais... é 10. E nessa skin aqui, será que a skin da Hanabi volta é nesse evento aqui, será? Esse evento é caro, esse evento é caro. Dá pra pegar o prêmio principal, é uns 7 mil Dima. Mas vem muito skin. Tem uns baúzinhos aqui embaixo. E esse baúzinho aqui, ele não vem skin repetida. Ele não vem skin repetida, esse baú aqui. Ele prioriza skins que você não tem. Aqui... 1, 2, 3 skin basic que nós conseguimos. Nós conseguimos 3 tokens. E aí, nós conseguimos mais skin random que eu tenho. Segui animais que eu não sei? Mas que eu tenho animais que eu tenho. Mas se eu posso conseguir skin Hanabi em cima de 200x Gacha PD-nya? Mas é possível, mas é só que eu tenho. E não é possível também que eu tenho. O que é isso? Ele vai gastar essas Dimas tudo aí? Pena que vem fragmento de herói, né? Podia vir o Tolkien do evento. Tá bom, né? É. Esse evento aqui é bom, né, mano? Ele é bem legal esse evento. Eu curto ele pra caralho. Que bom que vai voltar aí também. Nossa, o 515. Brabo, tá? 515 esse ano, mano. Pena que é lá no final de março. Nossa, mano. Mó ansiedade. Tá maluco. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E aí E aí E aí O que é isso?